Quem é? Oi, tudo bem? Tem pão velho aqui não. Não, não, não. Sou eu. Xuxa. Sou eu, Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Tava tudo meio merda, agora tá tudo meio merda, né? Quem é essa gente toda aqui? Essa é minha equipe, Jéssica, você tá no meu programa. You guys doing all right? Fuck me! All we do is drive, all we do is think about the feelings that we hide. Goddamn right, you should be scared of me! I wanna go to the zoo and see the flamingo. Hey, you know who's gay? Us. Hey, hey, get out of here! Hey! Hey! Leave! Reset this. Go!